E eu particularmente sempre tive essa vontade, eu sempre busquei muito mudar meu cabelo. Já tive cabelo curto, já tive cabelo longo, já usei trança. Eu descobri meu cacho há pouco tempo, que eu tive que cortar tudo, porque eu usei alisante, a famosa guanidina, e no mesmo dia eu apliquei o descolorante, o pó descolorante aqui embaixo. E nessa partezinha, ele caiu. Qual é a mulher que não tem vontade de se transformar? Eu sempre quis, meu desejo sempre foi esse, sabe? Assim, estilo a la Beyoncé, sabe? O cabelo louro. E assim, a gente quer esse meio, quer do carnaval, a gente quer a busca, manter, quer mudança. Carnaval é cor, carnaval é alta estral. Eu quero uma mudança, sempre tive o sonho de ficar com o cabelo claro, e agora é a hora. Eu queria causar, não só com a minha voz, mas com o meu estilo, com o meu jeito. Eu quero o meu cabelo louro. Eu falei, não, eu vou esperar, porque eu tenho certeza que um dia tem que aparecer alguma coisa. Será que vai aparecer algum produto? Meu Deus! Cara, eu não acredito nisso. Tá muito lindo, eu não esperava. Acho que agora o show vai ficar completo, né? Além da voz, que modéstia à parte é boa, agora tá tudo perfeito, né? A própria Beyoncé. Mas eu consegui clarear, e os meus cachos estão aqui. Esse era o meu maior medo. De repente clarear, e não conseguir ficar com o meu cabelo cacheado, meu cabelo natural. Então, eu amei, não imaginava que ia ficar assim. Pra mim, na minha cabeça, passou todas as cores, rosa, laranja. Mas eu amei essa cor, não imaginava que ia manter o meu cacho, pra mim ia esticar. Eu adorei, gente. Eu simplesmente adorei. Adorei o resultado, adorei a cor. Achei que ficou do jeito que eu queria que ficasse. E ficou lindo, ficou lindo. O resultado é totalmente satisfatório, e eu adorei. Gostei, gostei demais. Gostei muito, tô muito feliz, muito mesmo. Gostei, gostei demais. Gostei, gostei demais.